E fala FNAFers, eu sou o FNAF, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, e só ignorar as imagens, eu vim aqui para dar um aviso sobre aquele spoiler da série que eu postei. Como vocês gostaram bastante, eu felizmente vou continuar. A série vai se focar em Dungarampa, no jogo que tem um final ruim. Lembra que no Security Breach tem aquele final ruim onde o Freddy é desmontado? Bom, em Dungarampa tem um final ruim onde os personagens decidem ficar na escola. E nessa série vai focar nesse final. E a série vai começar a se chamar Escapes from the Hopes Peak Academy. Que, para quem não sabe, quer dizer Fuga da Escola Pico da Esperança. Bom, eu vou continuar a série, vai ser uma série bem estilo, assim, como se fosse um quadrinho lido. Mas só que sem as falas. E boa parte do personagem que vai ser explorado, que é essa contraparte do meu personagem, foram inspiradas no Mecha Sonic, só que do quadrinho... Como é que era? Sonic Scrapnik Island. Que caso vocês queiram ver sobre, vai ter no Google, tem dublado em inglês, em português no YouTube, caso vocês queiram ver. Tipo, o personagem foi inspirado nesse Mecha Sonic do quadrinho, que vocês procurarem, vão ver que vai ser bem similar, tanto no design do corpo, quanto no fato dele estar consertado com peça de Tsukata e bem arrebentado. Mas isso vai ser explorado mais lá pra série, que vocês vão ver. Então, era isso FNAFERS, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.